A gente anda inseguro construindo muros no chão Arquitetando no escuro nossa direção Viver de esperança cansa, eu sei A nossa crença se abalou Mas frases de ódio não vão vingar Chega pra cá pra falar de amor A gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar O mundo anda reclamando demais A fé na vida não firmou Mas ondas do medo não vão soar Fúria e amargura não vão se impor Deixa a tristeza pra lá Vem cá, a língua tá cheia Vamos contar histórias, falar de coisa boa Vem cá, olhar para as estrelas Vamos criar memórias A gente anda inseguro construindo muros no chão Arquitetando no escuro nossa direção Viver de esperança Viver de esperança cansa, eu sei 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 Tchau, tchau.